Olha, e um novo código será utilizado na cobrança do imposto sobre transmissão de bens imóveis, o conhecido ITB. Nós vamos chamar agora ao vivo o nosso repórter Eliezer Rodrigues, que vai trazer mais informações para você telespectador que acompanha o Bom Dia Assembleia. Eliezer, um bom dia para você. Olá, bom dia Bartolomeu, Juliana. Quem já fez algum negócio envolvendo bens ou imóveis, certamente já se deparou com essa cobrança do ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. E agora nós vamos saber, a partir desta mudança no Código Tributário, como passa a ser feita essa cobrança desse imposto com Alexandre Castelo Branco, ele é coordenador especial da Receita de Teresina. Então, coordenador, bom dia. Qual a novidade relacionada à cobrança do ITBI? Então, a Prefeitura detectou ao longo do ano passado uma queda na Receita relativa a esse segmento. Essa queda começou lá por maio e se estendeu por todo o ano, que ficou claro a desaceleração do segmento e de maneira proativa, buscando incentivar, houve uma desoneração tributária. Então, houve uma redução de alíquota e também não serão mais tributados os chamados contratos de gaveta. Houve também um benefício para a pessoa que vai se formalizar. Então, buscando combater o contrato de gaveta, que gera uma insegurança jurídica forte, um contrato que só vale entre as partes, não vale para os terceiros. Então, imagine que caso uma das partes venha a óbito, a insegurança é total e pode ser que o adquirente jamais venha a realizar o seu direito. E no tocante à Prefeitura e aos cartórios, nós ficamos com informações equivocadas, bancos de dados desatualizados. Buscando, então, combater isso, foi criado um incentivo à formalização. Nós temos que explicar toda a legislação que veio com o novo corte tributário, que foi publicado no final do ano passado. Nós temos que pensar em três momentos. O primeiro momento, até 28 de março. Até 28 de março, qualquer contrato que for a Prefeitura de Teresina, se o pagamento for à vista, o pagamento do ITBI vai ser feito com alíquota incidente de 1,62%. Antes do corte tributário, ou seja, até o ano passado, seria 1,8% nas mesmas condições, ou seja, pagamento à vista. E, nesse momento, não interessa se o contrato antigo ser novo. O segundo momento, até 26 de junho. Então, nesse segundo momento, a alíquota já sobe para 1,71%, mas ainda é uma desoneração tributária. E também, até 26 de junho, não interessa se o contrato é antigo ou novo. A partir, depois de 26 de junho, vamos ter duas situações distintas. Se o contrato for novo, um contrato com menos de 180 dias, Se esse contrato é levado a registro no cartório com menos de 180 dias, a alíquota continua sendo 1,71%, ou seja, continua a haver na desoneração tributária. Se o contrato for antigo, tiver mais de 180 dias, a alíquota será de 1,9% para pagamento à vista. Então, com isso, a Prefeitura objetiva é reduzir o nível de informalidade, aumentar a segurança jurídica e a atualização dos nossos bancos de dados e a consequente receita também para o município. A Prefeitura tinha uma ideia de quanto estava sendo, digamos, sonegado pela inadimplência e os contratos de gaveta? Não caracteriza uma sonegação. De fato, as partes são livres para pactuar conforme elas achem adequado. Então, não é uma sonegação e também não é uma inadimplência. Mas é uma informalidade que prejudica os bancos de dados da Prefeitura, prejudica o mercado e gera insegurança jurídica para todos. Então, o nível de informalidade é bastante elevado e por ser um dado de informações que não chegam ao poder público. Então, é realmente muito difícil dar um percentual. Eu estimo que em torno de 50% dos contratos não sejam levados a registro no curto prazo de 180 dias. Existe uma destinação já pré-determinada para o dinheiro arrecadado com o ITBI? O ITBI é um tributo, um imposto como tal, é uma verba não vinculada. Então, da mesma forma que o IPTU, ele pode ser destinado a quaisquer das necessidades de investimento, de custeio que a cidade tem. Então, praças, coleta de lixo, asfalto, educação, saúde, pode ser para qualquer dessas finalidades. O proprietário de imóvel que quer se regularizar, qual o procedimento? Bom, o procedimento é ir ao cartório, porque nós implantamos o ITBI eletrônico. No ITBI eletrônico, a pessoa não vai mais na prefeitura. Então, antigamente, antes do ITBI eletrônico, os prazos eram de 30 dias passando ao ITBI. Hoje, o ITBI sai em 24, 48 horas. Então, a pessoa vai até o cartório, apresenta a documentação, o cartório vai acessar o sistema, o cartório ou o banco que faz o financiamento também, acesso ao sistema, insere os dados de individualização do imóvel e o valor do contrato. Esses dados serão recebidos online pelo Físico Municipal, que vai homologar as informações. Se os dados estiverem corretos, valor lançado adequado, o imóvel é liberado, o cartório emite o boleto e entrega para o contribuinte. Ele paga, está concluída a parte tributária, sem que seja necessário ir até a prefeitura. As alíquotas são fixas ou variam de acordo com o imóvel? As alíquotas são fixas, e nesse padrão de 1,71%, a partir de 26 de junho, 1,71% para imóveis e contratos antigos e 1,9% para contratos novos e 1,9% para contratos antigos. Então, o melhor momento é agora, até 28 de março. Então, quem tiver contrato antigo, vá à prefeitura, vai ter uma desoneração significativa, uma alíquota de 1,62%. No caso, o contribuinte deve procurar a central de atendimento ao público? Perdão, toda a transação é realizada no cartório, não vai na prefeitura, na verdade. Outra coisa importante é que os contratos de gaveta não serão mais tributados. Então, o Terezinha deu um passo à frente dos outros municípios, pelo Brasil inteiro essa tributação é feita. O Terezinha só vai cobrar o ITBI das promessas de compra e venda e dos contratos de compra e venda efetivamente registrados. Então, esses intermediários não serão tributados pelo ITBI. Que outras mudanças importantes trouxe esse novo Código Tributário? Olha, tem muita alteração importante. O IPTU já está chegando à época do IPTU e nós vamos ter muita coisa para conversar sobre o IPTU. Então, por exemplo, foram criadas algumas isenções novas, alguns prazos de isenção que eram de um ano foram criados para três anos. Outra alteração importante, fizemos um recadastramento. Então, toda a cidade foi mapeada através de foto aérea. Foi feito o levantamento das áreas construídas de todas as edificações. E verificamos o incremento de 5,3 milhões na área construída da cidade, que equivale a um incremento de 30%. Então, isso vai repercutir já nesse lançamento. Em quanto tempo é esse crescimento? Existe uma ideia? O nível de informalidade também é grande nessa área. As pessoas costumam não pedir a BIT e assim não atualizar junto da Prefeitura. Embora tenhamos ações proativas de fiscalizações de campo. O último cadastramento em março realizado em Teresina foi lá em 2002. E lá pra cá são feitos cadastramentos anualmente, mas não com um volume tão grande que abranja toda a cidade. Então, realizamos esse último agora e deu um resultado realmente significativo. Agora, a Prefeitura tem procurado outras formas para diminuir o déficit de arrecadação? Veja, temos tido, vamos ter vários projetos ao longo desse ano. O corte tributário já vem também nessa linha porque tivemos perda significativa de receita no ano passado. Então, só considerando aí ICMS e FPM, tínhamos perdas da ordem de 21 milhões. Só o FPM já em janeiro já teve uma queda de 5%. Então, não é um bom prenúncio para o ano. A expectativa de relação ao PIB varia bastante. Então, por exemplo, a 4E, consultoria, indica que vai ter uma queda de 0,22% do PIB. Enquanto há projeções de 0,6% de alta, 1%. Então, temos que ficar bastante preocupados. E estamos tendo várias ações nessa linha. Por exemplo, no ITBI, buscando alavancar a arrecadação em relação aos contratos de gaveta, reduzindo a alíquota para incentivar o mercado. Em relação ao IPTU, o lançamento do voo aerofotogramétrico. Vamos fazer ações de educação fiscal, intensificar as fiscalizações, combater a inadimplência também através de ações de cobrança. E esperamos que nós temos as metas já traçadas para esse ano. E esperamos que consigamos atingir nossas metas como atingimos no ano passado. Gostaria que o senhor repetisse o prazo para que se aproveite as novas alíquotas de ITBI. Perfeito. Alíquota de 1,62% até 28 de março. Alíquota de 1,71% até 26 de junho. Após essa data, a alíquota será de 1,71% para contratos novos e de 1,9% para contratos com mais de 180 dias. Essas alíquotas todas são para pagamentos à vista, que é o padrão do ITBI. Muito obrigado, Alexandre Castelo Branco, coordenador especial da Receita do município de Terezina. Volto com vocês no estúdio. Obrigado você, Alias. Obrigado ao nosso convidado, doutor Alexandre Castelo Branco. Obrigado.